Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vem mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou estar ensinando como vocês podem aumentar o tempo de atividade da tela aqui no seu Galaxy A14. Primeiramente você vai vir, vai acessar aqui as suas configurações e acessando as configurações você vai descer um pouco até a opção de visor. Clicando na opção de visor você vai descer um pouco e procurar pela duração de luz de fundo. Clicando aqui você tem a opção de 15, 30 segundos de 1 a 30 minutos. Eu normalmente coloco 30 minutos porque como eu faço questão de gravação de vídeo, teste de aparelho, então eu costumo fazer muito isso. Mas eu indico você colocar de 15 a 1 minuto. 15 segundos a 1 minuto. Por quê? Porque quanto mais tempo seu aparelho fica ligado, mais tempo ele vai descarregar. Ele vai descarregar mais rápido porque ele vai ficar mais tempo com a tela ligada. Por exemplo, 30 minutos. Ele vai ficar 30 minutos direto com a tela ligada. Mesmo você sem mexer ele vai ficar 30 minutos com a tela ligada. Então isso consome muita bateria. Então é indicado, certo? Se você não quer que seu aparelho descarregue mais rápido, você coloca de 15 segundos a 1 minuto. Tá? Então é isso. Eu vou deixar esse vídeo. Não esquece de deixar aquele like. Valeu e tchau.